Música Aperta atenção Atenção, atenção Brasil A espulhambação é geral Aperta atenção Música Música Viva o rapaz Denocídio nunca mais A partir de março O trabalhador não poderá mais Aderir ao saque aniversário Do FGTS A informação foi divulgada pelo Ministério Do Trabalho Eu acho que é pouco, eu acho que cabe mais Eu acho que cabe mais, acho que está pouco Está pouco meu Brasil Vamos que cabe mais, 30 anos só cabe mais Cabe mais, bora, bora, bora Faço ele, uma coisa de fila das putas Vocês se fuderam, fudeu não Também Fila das putas Bande arrombado, abestalhado Bande arrombado, abestalhado Vão outra família pro inferno Acabaram com o Brasil, velho, né Esses bandes imbecil, né Faço ele, uma coisa de fila das putas Ai cachorro Ai cachorro Pelo amor de Deus Ai cachorro Ai cachorro Me ajuda Olá Brasil Olá amigos Olá meus patriotas Hoje eu quero trazer um vídeo top das galáxias pra vocês Hoje tem notícia Hoje tem comunicação Eu quero agradecer a Deus por vocês fazerem parte do canal Mito na TV Pra gente todos os dias trazer notícia fresquinha e bombástica Hoje tem o povinho que fizeram L Rapaz, hoje a lacração foi grande Teve empresa fechando Teve também manifestação do povo da turminha da lacração Teve também chororô Menino, mas o chororô no nordeste da grande Pense como o povo que fizeram a letra do amor tá no chororô Quando vai pro supermercado O preço do arroz tá um absurdo A lata de óleo A carne que é a picanha não tem quem consiga comprar O negócio tá terrível menino Por isso que eu quero trazer e deixar você informado no vídeo de hoje Não sai não viu Assista até o final Vou dar o play agora pra gente conferir E a rotina não Faça a cultura e até o povo É faraona Mil e oitocentas vagas tem na FUNSAT Mil e oitocentas vagas tem na FUNSAT Ó, ó Aqui ó, pra vocês Não vou discutir com os senhores Não irei discutir com os senhores Vão trabalhar Isso é pra vocês verem O que o governo do amor fez Cortou o dinheiro do povo O povo perdeu o poder de compra Aqui em Recife, Pernambuco O negócio tá desmantelado Olha, isso aqui tudo é lixo Tudo vai pro lixo Porque não tem cliente pra comprar É pessoal Eu tô aqui em Recife, Pernambuco O negócio tá desmantelado Quando eu digo É 11h45 da manhã Quando eu falo que o negócio tá desmantelado Olha, a feira é o seguinte A feira de Cavaleiro É a melhor feira do Norte e Nordeste Agora só porque cliente Os clientes tá desmantelado O cliente tá moído Por quê, ó O cliente quando não compra a mercadoria A mercadoria simplesmente Ela vai apoderando É pro lixo Agora é só fazer o elo, meu filho Recife, Pernambuco O negócio tá desmantelado Itamito Vocês sabem que eu sou invejoso Corre, negada Gente, sério, eu tô impressionado com o valor das coisas Eu comprei 20 ovos Uns morangos Um bolo Um pão Um requeijão Um suquinho, um zinho de laranja Chuta quanto que deu isso aqui 200 reais Não tem cabeça, não Não tem condição de dar 200 reais, não Faz merda E aí, patrão Como é que tá Lula? Rapaz, aqui Depois que ele aumentou Na mercidência Nós ficamos fodidos Acabando com o Brasil Miserável daqui Você não tá ganhando dinheiro com o Lula, não? Eu não tô, não De jeito nenhum Depois que ele entrou na presidência Ele foi piorar Foi piorar, meu amigo? Foi piorar Ô, rapaz, que pena Eu tô falando Não tá gostando do governo do Lula, não? Não Não Deixa entrar outro Rapaz, é Por isso que o pai não é É bagaceira Passando aqui pra Dessa vez a notícia não é Não é das melhores, não É Talvez seja um Dos dias mais tristes da minha vida Mas infelizmente é É a realidade Coração Tá machucada As lágrimas tão descendo Enfim Vamos fechar O baga-baga De Santa Cruz do Caparim Passando pra agradecer Aos representantes Aos colaboradores Aos clientes Que estiveram com a gente Durante esses Quatro anos E que continue aí Pelo menos esses dois meses Que a gente vai fazer De promoção Pra Pra dar uma limpada na loja Mas não tem muita coisa a dizer Que eu tô assim Tremendo Mas é É um dos maiores sonhos Da minha vida Se não foi o maior E também a maior decepção Mas a vida é feita De De desafios E é melhor que se acabe Com eles De que Eles Acabe Com a gente Cheira no coração De bagaceira Lula A casa caiu Segura Segura Eita porra Isso aqui é Bolsonaro em Salvador Chora esquerda Não pode chorar Mostra aí Isso aqui é Bolsonaro em Salvador Chora esquerda Não pode chorar Mostra aí Vocês sabem que eu sou invejoso É Lula É Lula É Lula Olha o quilo da batata Ô velho Vagabundo Eu tô com ar Aquele velho da internet Aquele velhinho Se aqui não tá Falando Ia dar um caceto mesmo É Lula Olha aqui vagabundo Como é que tá o peito do povo Aqui Toma vergonha Vagabundo Fica aí fazendo propaganda Pra ladrão É Lula É Lula Tome vergonha Na tua cara Ô velho É o céu É o céu É o céu Marta sendo expulsa Do comércio de parelheiros Vai lá que agora Tá quebrado Puta mano O cara falou Expulsa Puta lá no meio Sete Presidente O senhor foi o presidente Que mais digitalizou o Brasil E esse governo Que está aí Mais uma vez Se supera Desempregando Quem já estava desempregado Com os motoristas de aplicativo É nós Tornamos o Brasil O segundo país Mais digital do mundo É uma coisa fantástica Olha Olha o Pix Acho que o mundo todo Alguns países o querem Mas ninguém tem Como nós Sem taxa Agora Essa história de aplicativo É o fim da picada O cara é querer Cobrar Taxar Não só quem Quem usa Bem como Quem recebe O caso motorista E bem como a empresa em si É o fim da picada É o fim do Uber No meu país Essa proposta do governo Tenho certeza que O parlamento Não aprovará Essa medida É isso aí É isso aí Os trabalhadores de aplicativo Esse projeto do Lula Na câmara Não vai passar Não é possível Companheiro Vamos lá Pelo amor de Deus Não passa nesse ano Não passa no que vem Pelo amor de Deus Não vão passar Nós estamos carregando Esse país nas costas O Lula não vai prejudicar O emprego e a renda Da maioria dos motoristas E entregadores de aplicativo Desse país Pelo amor de Deus Sempre tem gente contra É um absurdo Sempre, 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 sempre Pelo amor de Deus Cara Nós somos filhos de Deus Nós somos trabalhadores Isso só destrói as famílias Tá louco? E coloca as famílias Para pagar O governo federal E não ter nenhum benefício Em troca Pelo amor de Deus Não pode estar falando a verdade Não vai passar Me ajuda Hoje o vídeo foi bom demais Hoje tu é doido Tu é doido Os nordestinos gostaram demais Menino O vídeo foi tão bom Mas tão bom Que eu vou pedir Para você deixar o like Mas menino Pranta o dedo aí no like Com força, viu? Você deixando o like Nesse vídeo vai explodir Ei menino Eu te peço Se você não é inscrito ainda No canal Mito na TV Se inscreve nesse canal Pai Dego Menino Pense no canal Vem bom Que traz corra Para tu achar graça Então se inscreve Com força, viu? E eu vou pedir Outra coisa Para tu fazer Né? Compartilhar Mas pode espatifar Mas espatifar Com força Menino Compartilha aí nos grupos Do WhatsApp Telegram Facebook E não esquece não Menino Fica atento Que a qualquer momento Vamos trazer outro rito Para tu Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus permitir Menino bonito Assim na terra Como no céu O pão nosso Que cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A vida do céu O pedido E não deixeis Cair em quebração Mas livrais Do mal Amém Porque teu É o reino O poder E a glória Para sempre Amém Governo aí O pessoal do Nordeste Falar assim E o Lula Fez 83% Da transposição Do Rio São Francisco O Lula Fez 83% Que tu levou a água Para o Nordeste Eu te faço a pergunta Quando tu abria A tua torneira Saia água Tinha água Não me interessa Ou então Se o Lula fez 80%, 70%, 99% De algum tipo de água Não interessa Quando tu abria A tua torneira Saia água Por que que tu quer Se enganar Por que que você Fica falando Abria Faz o seguinte Tu faz uma casa Tu constrói 90% Da casa E não coloca O teto Vai conseguir mudar Ou se tu Ou então Você faz o seguinte Tu constrói 95% Da tua casa E não faz O esgoto Que que tu vai fazer Cagar no pinico Porra Deixa de ser idiota Para de tentar Se convencer De que esse cara Fez alguma coisa Que prestava Para você Nordestino Quem levou Água Até você Foi o Bolsonaro No interesse Se ele só fez Então Meio por cento Quando tu abriu A tua torneira Foi graças ao Bolsonaro Então por que que o Lula O Lula Não fez os outros 15, 16, 17% Porque lá No debate Ele falou que fez 83% Mentira Sabe o que que ele fez Ele gastou 83% Do dinheiro Do dinheiro Obrigado.